Olá gente, TV Vaqueira hoje está para o Salgueiro, Pernambuco, mostrando um pouquinho do nosso sertão. Hoje o dia está muito bonito, eu resolvi sair aí na parte da tarde para gravar alguns vídeos para todos vocês. E eu estou nessa rua bonita que é, eu chamo Rua das Flores, fica bem as margens do açude velho. Como vocês estão vendo, o açude velho fica ali. E aqui é uma rua bem cuidada, o pessoal cuida bem, tem muitas flores, tem muitas plantas. A gente gosta sempre de estar mostrando para todos vocês, a gente tem muitas amigas que nos acompanham, que admiram as flores, admiram a natureza. Olha ali, que bonito, a aranhazinha ali. No seu teatro. Então gente, é assim, essa Rua das Flores, ela é uma rua bem cuidada, os moradores fazem a manutenção, cuidam direitinho, olha como está bonito o nosso sertão. A TV Vaqueira sempre está fazendo vídeos para todos vocês. Muita gente já conhece, já conhece essa rua que a gente sempre está mostrando na TV Vaqueira. Esse é o Hora para o Noves, cada foto linda. Tem muitas flores, viu? Essa rua é bem cuidada, o pessoal zela muito. Agora o que eles pedem é para que as pessoas não tirem, apenas contemplem. Contemplem a natureza e as flores que tem nessa rua. São bem cuidados, a gente sempre está mostrando. E olha que maravilha que estão essas rosas. Ó, rosas miúdas, estão lindas, viu? Lindo demais. As rosas miúdas, todas bem... Ó, que coisa linda que eu peguei, ó. Essas daqui também são muito lindas. Então a TV Vaqueira sempre está trazendo coisas bonitas. E as flores, é tudo de bom, né? Olha que lindo, rapaz. Vocês viram? Vocês viram que lindo? O beija-flor. O beija-flor. Ó, ele está ali, ó. Sentadinho. Aí, ó, só descansando um pouquinho. É. Ó, que lindo. Então o beija-flor está ali, visitando as flores. Um beija-flor-tesoura. Olha lá que lindo. Olha que lindo. Um beija-flor-tesoura, visitando as flores da Rua das Flores. E ali, ó, plantas bonitas. Ó, que rosa linda. Rosas bonitas, ó. Essas rosas são lindas. A gente sempre está mostrando. A gente está bem aqui às margens do açude. Na cidade de Salgueiro, Pernambuco. O beija-flor está ali descansando. Ele toma um pouquinho de... De néctar e depois... E depois ele... Ele vai e descansa um pouquinho. Então tem muitas flores, gente. Como vocês estão vendo. Essa rua é uma rua muito bonita. Eu chamo ela de Rua das Flores. Porque assim, essa maravilha de lugar. Um abraço, gente. Tu quer aparecer, Larinha, um pouquinho? Ó, Larinha vai ali perto das flores, Larinha. Ó, Larinha está aqui. Ela queria aparecer um pouquinho. Dê tchau para o pessoal. Larinha está sempre aqui. Larinha gosta muito de flores. Tu gosta, Larinha, dessa rua? Gosto. Gosto, né? Sempre vem passear, né? Vamos aqui, Larinha, ver o beija-flor. Olha que lindo, gente. Olha que lindo o beija-flor. O beija-flor. Tesoura, vem lá, né? Tchau, gente. Eu vou terminar aqui com essas lindas rosas na Rua das Flores Maravilhosas. Tchau, gente. Tchau, gente.